Olá, galera! Aqui é a Ren e eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, gente! Deixa eu resetar essa minha pose aqui, galera. Gente, eu tô começando aqui como o Rina, né? Não como o Rinatinha Sakura, como vocês podem ver, eu tô normal. Porque hoje eu vim fazer um vídeo topzera pra vocês da nerd e da popular. É, vai ser um vídeo de versus, galera. Não é diverso de muitos vídeos. Uma versus a outra, né? E eu quero deixar aqui bem claro que com esse vídeo a gente não quer menosprezar ninguém, tá, galera? É só um vídeo pra divertir vocês. Não é pra deixar ninguém mal, pra menosprezar ninguém. Um videozinho aí pra divertir vocês, um vídeo de comédia. E eu espero que vocês gostem muito, belezinha? Ó, eu já vou deixando de palavra secreta, popular. E as primeiras pessoas a comentarem popular vão ganhar um belo coração. Então, bora pro game! Ai, gente do céu! Eu tô super atrasada! Ai, meu Deus do céu! Eu tô muito, muito atrasada pra escola. Mas, sinceramente, isso não importa tanto pra mim. O que importa é eu me arrumar e chegar bem bonita na escola, né? Ah, e lógico, primeiramente, gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Vê minhas redes sociais, né, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui no Twitter, ver se tem alguma coisa interessante. Porque, ah, gente, sinceramente, a aula nem, a primeira aula nem é tão importante. Eu posso chegar um pouquinho atrasada. Hum, agora, é óbvio, né? Primeira coisa que eu faço acordar é checar o meu TikTok e o meu Instagram. Peraí, galera. Hum, deixa eu dar uma checada aqui. Ai, meu Deus do céu! Essa dancinha tá super em alta. Depois eu preciso treinar. Eu acho que eu vou tentar, de repente, no recreio, né? Na hora do intervalo da escola. Hum, deixa eu ver aqui. Nossa, eu ganhei muitas curtidas na minha última foto, galera! Ai, minha última foto tá muito topzera. Minha foto do Insta. Hum, ai, eu tenho que ir me arrumar. E bem top pra escola pra eu poder fazer umas fotos lá também, né? Umas selfies, postar no Insta, postar no TikTok. É, acho que tá bom. Agora eu tenho que me preocupar aqui com qual look eu vou pra escola. Bom, gente, esse cabelo daqui tava na moda ontem. Mas como hoje já não tá muito na moda, tô pensando seriamente em dar um jeitinho nesse cabelo. Hum, deixa eu dar uma olhada aqui no espelho pra eu pensar direitinho o que eu vou fazer. Ai, já sei, hein, galera. Eu posso, de repente, colocar aquelas extensões, sabe? Tic-tac de cabelo pra deixar ele mais longo. E eu acho que eu vou passar um shampoo tinta aqui no banho pra ver se ele fica, sei lá, com uma cor diferente. Eu já tô cansada dessa cara, sabe? Não tá muito na moda, então eu tenho que mudar, né? Afinal, senão eu vou perder meu título de popular. Hum, deixa eu, então, colocar ele longo. É, eu vou colocar ele longo e com... Deixa eu primeiro tomar um banho. Não, eu vou primeiro colocar ele longo e passar uma tintinha nele. Hum, deixa eu ver aqui que cabelo eu vou escolher pra poder ir pra escola, gente. Não, também não. Nossa, esse tá muito fora de moda. Esse também não, galera. Eu quero um penteado, assim, bem fashion. Hum, deixa eu ver... Ai, será? Eu curti, hein? Ah, mas vamos ver outras opções aqui, legal. Ai, deixa eu ver... Hum... Ai, eu posso colocar esse super cabelo, que é tipo uma extensão de cabelo, né, gente? Um rabo falso, uma trancinha falsa. Ai, essas chiquinhas falsas vão ficar topzeira. Agora, eu preciso só ver uma cor. Hum, será que rosa? Hum... Não sei, eu quero uma cor bem diferente, galera. Ai, eu acho que eu gostei rosa. Tá super fashion, adorei. Vai chamar bastante atenção. E... Deixa eu ver aqui se eu passo uma maquiagem no olho. Ai, eu vou colocar essa lente verde, gente. Vou colocar uma lente verde pra ficar topzeira. Hum... Deixa eu ver... Hum... Ah, deixa eu ver a boca. Um batonzinho pra ficar com um bocão, galera. Ai, esse. Esse batonzinho topzeira pra ficar com um botão... Com um bocão. E eu acho que tá bom. Ai, gente. Agora sim, né? Tô bem bonita, bem arrumada pra poder ir pra escola. Eu vou colocar o uniforme, né? Que queria eu que não precisasse o uniforme na escola e eu pudesse escolher um super look. Mas precisa de uniforme, então a gente tem que ir de uniforme. Deixa eu colocar aqui o uniforme. Hum... Pegar minha maletinha. Ah, não, gente. Como é que é? Como assim? Eu vou pra escola sem comer um lanchinho antes, né? Deixa eu pegar um lanchinho. E eu vou pegar um lanchinho bem light pra eu poder manter o meu corpinho assim. Então deixa eu sentar aqui e pegar um lanchinho. Prontinho. Um sanduichinho bem light. Deixa eu comer. Hum... Delicioso. Eu espero que não estrague meu batom, né, gente? Hum... Tá muito, muito bom. Ai, que delícia. Mas tá bom já também, né? Já comi muito. Vou pegar minha maletinha e vou para a escola. Gente, nossa, eu vou chegar muito arrasando com esse novo look. As pessoas não vão nem me reconhecer. Hum... E agora? Eu só não sei se eu vou de carro pra escola. Ah, eu vou de carro, né, gente? Pra chegar como? Com meu carro rosa. Super fashion. Eu vou de carro pra poder chegar na escola arrasando, galera. Ai, eu dirijo muito bem, né, gente? Mas também treinei bastante. Fiz bastante autoescola. Logo, logo, tô chegando na escola. E vou chegar arrasando com meu carro, galera. Uh! Ai, gente, já estacionei o carro, mas tô super atrasada. Agora eu tenho que correr mesmo? Porque se não, já era, né? Mais uma falta. Ah, eu vou ser expulsa. Que isso? Imagina os meus pais. Eles vão ficar malucos. Ih, caramba! Cheguei aqui e a aula já começou. Ai, 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 ai. Eu vou sentar. É aqui atrás, sabe, gente? Porque eu não gosto de sentar na frente, não. Aqui atrás dá pra eu conversar. Aliás, deixa eu ver se tem alguém sozinho pra eu poder conversar. Ai, não tem ninguém fora da cadeira. Tá todo mundo lá na frente. Só os nerds. Então, eu vou sentar aqui. Que aí, pelo menos, eu posso ficar no computador. Ele vai achar que eu tô no computador. Mas, na verdade, eu tô fazendo outras coisas, né? Checando o meu Twitter, Instagram e tudo mais. Hum. Ah, agora sim. Prontinho. Ai, perfeito, gente. Agora tá perfeito. Ai, galera. Finalmente essa aula terminou. Tava demorando muito. Ô, meu Deus. Vou descer pra ver se eu encontro o pessoal. Porque eu cheguei tão atrasada que tava todo mundo já na aula, né? Aff. Ai, eu vou lá pra baixo. Deixa eu ver aqui. Pra ver se eu encontro a galera, gente. Não falei com ninguém. E aí? Como é que estão as coisas? Ah, tá tudo bem legal, né? Nossa. Você chegou bastante atrasada na aula de hoje. Ai, é. Porque você não notou. Olha o meu novo visual. Nossa. Realmente tá muito diferente. Gente, que batom legal. Que cabelo diferente. Eu acho que eu vou ter que ir. Porque daqui a pouco já começa outra aula. Ai, fala sério, né? Vamos conversar. Vamos colocar a conversa em dia. Vamos fazer uma selfie juntos. Porque... Ai, por favor. Vai começar outra aula. Mas a gente pode ir depois, né? Ah, mas é porque eu não sou muito bom na matéria. Ah, deixa pra lá. O importante é a gente fazer uma fotinho junto. Vamos lá, vamos lá. Ah, desculpa. Eu não posso esperar. Eu vou ter que realmente ir lá. É... Mas se você quiser, depois a gente faz isso. Ai, tá bom então. Vamos. Ai, ai. Que noite bem dormida que eu tive. Hum, que delícia. Ai, acordei bem cedo. Bem antes do despertador tocar. Porque eu quero revisar a matéria antes de ir pra escola. A primeira coisa que eu sempre faço ao acordar é dar uma revisada na matéria antes de ir pra escola. Então, deixa eu revisar tudo o que foi passado ontem. Ver se meu dever de casa tá certinho pra não ter nenhum erro, né? Que eu não quero chegar lá e, de repente, ter um erro no meu dever de casa. Hum... E já me preparar, porque eu quero ver o que a professora vai dar hoje de matéria, né? E, de repente, eu consigo estar bem preparada. Hum... Tudo bem, tudo certinho. É... Acho que tá bom. Bom, agora que eu tenho bastante tempo, eu vou lavar o rosto, escovar o dente. Oi, gatinho! Que lindinho! Meu gatinho mais lindo! Oh, que coisinha mais fofa! Bom, eu vou escovar o dente, gente. Deixa eu soltar meu gato. Eu vou escovar o dente, vou dar uma lavada no rosto. Hum... Pronto! Prontinho! E um banho, né? Afinal, eu não posso ir lá pra escola com um cheirinho ruim, gente. Ai, que delícia de banho! Tão bom poder acordar cedo, revisar a matéria, fazer tudo com calma. Hum... Perfeito! Bom, agora eu vou trocar de roupa e já vou colocar o uniforme da escola. Eu adoro o uniforme da escola. Hum... Prontinho! Uniforme pronto, banho tomado. E agora eu tenho bastante tempo pra escolher o que eu vou comer antes de ir pra escola. Hum... Eu gosto de lanches saudáveis e eu sempre sinto muita fome de manhã. Então eu vou comer um belo lanche e tomar um suco e um café com leite. Vou começar com esse suquinho maravilhoso de laranja, vitamina C. Porque vitamina C faz muito bem pra nossa saúde, né, gente? Ah, vitamina C é bom pra nossa imunidade e é bom também pra radicais livres. Eu estudei tudo isso em ciências. Hum... Tão legal saber como as comidas funcionam no nosso corpo, né? Uma delícia! Bom, agora eu vou comer... Hum... Frutinhas! Frutinhas também fazem muito bem! Delícia, gente! Frutinhas! Vocês sabiam que a melancia é quase composta de 90% de água? É! Ela hidrata bastante e faz muito bem! É a fruta que mais tem água! Uma delícia, né? Ai, muito bom! Eu adoro frutinhas, por isso que eu pus bastante no prato. Bom, acho que tá bom. Agora eu vou escovar meu dente, né, pra não ficar com nenhuma semente de fruta aqui. Vou escovar novamente. Afinal, é muito importante a gente ter uma saúde bucal muito boa. Deixa eu escovar o dente. Pronto! E agora eu vou pegar minha maleta, minha mochilinha com todo o meu material, pra poder ir pra aula. Vamos lá! Ai, como o dia tá muito bonito, eu acho que eu vou andando. Até porque eu tenho muito tempo pra ir pra escola, né, gente? Então eu vou andando com muito cuidado, sempre olhando pros dois lados ao atravessar a rua. E vou pensando já na matéria que vamos ter hoje. Será que a professora vai dar novas fórmulas de matemática? Hum, eu adoro matemática! É uma das matérias que eu mais gosto de estudar. Deixa eu ver aqui. Sinal tá verde. Vou atravessar. Ai, meu Deus! Ficou vermelho muito rápido, né, gente? Ai, eu gosto de ser uma das primeiras a chegar. Odeio chegar atrasada. Na verdade, eu nunca chego atrasada. Bom, já cheguei. A escola é tão pertinho. E eu acho que eu sou uma das primeiras a chegar mesmo. Hum, eu quero sentar bem lá na frente pra eu poder entender realmente tudo que a professora tá falando. Vamos lá! Eu espero que eu não pegue a aula pela metade. Mas nunca aconteceu isso, né, gente? Deixa eu correr bastante. E eu quero pegar o lugar lá da frente. Ai, ai, já tô chegando, já tô chegando. Hum, por aqui. Gente, como assim eu não fui a primeira a chegar? Nossa, nem acredito. Deixa eu sentar aqui na frente pra eu poder aprender direitinho tudo da aula. Olha, desculpa, amigo, eu não posso conversar com você, porque a aula já vai começar. Então, eu só vou sentar. Desculpa, tá? Não posso falar com você, não. Eu quero aprender bastante. Ai, o professor chegou. Legal. Ai, vai ser tão legal a aula de hoje. Eu tô muito animada. Nossa, a aula de hoje foi incrível. Aprendi tanta coisa. É tão legal aprender, gente. Isso é muito importante pro nosso futuro. Bom, é... Eu já sei o que eu vou fazer agora no intervalo. Eu vou ver se eu consigo um lugar bem tranquilo pra que eu possa sentar e estudar um pouquinho mais. E aí eu reviso essa matéria incrível que o professor deu pra gente. Nossa, foi muito legal a aula de hoje. Obrigada. Nossa, foi muito legal.